Olá, Vagilis Náticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo, hoje é dia de um pequeno vlog, tá? Mas hoje vai ter um vlog do meu dia, mais um vídeo separado que eu vou ensinar vocês a emmaçar esta parede aqui E hoje eu tenho um ajudante, e quem é minha ajudante? Eu! É o quem? Bahia! Êêêê! Veio brincar de massinha com a Titia? Uhum! Vai passar massa na parede? Êêê, meu beijo! Eu vou pintar com a de roxo! Você vai pintar a cor de roxo? Uhum! Vem cá, fala com as meninas, que cor você vai pintar? Vem cá! Você vai pintar de que cor a parede? Cor roxo! E vovó? Vovó vai pintar cor de verde! De verde! E mamãe? Mamãe vai pintar cor da parede! E titia? E titia vai pintar... De branco? De branco! E a cara titia vai virar um arco-íris? Papai vai pintar cor! Azul! Papai vai pintar de cor azul? Hã? É meu pai! É seu pai que passou ali? Então vamos lá! Vamos começar esse vídeo! Eu vou emmaçar! Esta parede! Tá! E vou gravar vídeo pra vocês! Né, Nanãe? Uhum! É! Esperar a boa vontade, meu irmão, vem colocar o micro-ondas na parede! É parede! É! Que a cara titia vai virar um arco-íris! Tia! Oi! Eu ouço a tinta! Tia, tá toda suja de tinta! Olha pra aí, ó! Coisas da profissão! A pessoa pede tomar banho e continua cheia de tinta! É tinta! Tinta marrom! Tinta marrom! É que é de dois, tinta cheia de cocô! Cheia de cocô! Eu já limpei o cocô de lípio! Olha o cocô! É tinta! Tinta marrom! Tinta marrom! Meu beijo! Vem falar aqui com as minas uma coisa, vem! Vem falar com as minas aqui assim! Fale! Formiga! Buguina! Adoro essa buguina! Hipopótamo! Prototo! Ih! Canguru! Curu! Oi, que coisa vai gostosa! Fala, formiga de novo, fala! Buguina! Adoro, buguina! É formiga? Buguina! É buguina! Buguina! É minha buguina, senhor! Minha largada pintada! Ô, neném! Largada! Tá pintada! Quem te pintou! Foi uma velha que passou! Nuvem de areia! Fazia poeira! Ela tá na casa e na região! Ê! Ela cantou largada pintada! Que te ensinou largada pintada, não foi? Uhum! Então, vamos fazer bagunça! Ê! Tchau! Tchau! Tá fazendo o que, Maria? Ó! Tô vendo! Tá fazendo o que? Eu tô fazendo com a mão! Com a mão o que? É sim! Você tá passando massa na parede com a mão? Uhum! Você tá bagunçando? Uhum! Você tá ajudando? Uhum! Tá ajudando o titia? Uhum! E como tá fazendo? Com a mão! Com o dedinho? Uhum! Tá tampando os buracos? Uhum! Eu tô assim! Minha ajudante bagunceira! Tô ferrada com o Maria! Puxa em vir no assalto! Uhum! Pode entrar! O que eu não tinha esquecido? Mas meu coração não tentei! De novo eu fecho nesse barco! Com a fuga da saudade! No canto cê não é rei! O que eu joguei esse copo! Aço para a varinha! Vamos gravar um vlog e um vídeo separado! É nessa bagunça que vocês estão vendo! Acabei com a parede! Tá aqui assim! Eu vou fazer assim que dá pra ver melhor! Sim! Já emacei e agora eu vou esperar secar essa bagunça! É uma bagunça que também é fácil! Quem tá bagunçando? Eu! Eu! Meu almoço eu fiz! Vou botar na cara de conhado! Então eu tô gravando um vlog, tô gravando um vídeo, tô ouvindo o som, né? E a bagunça tá sendo! E agora falta só pra terminar aquela parte! E vamos lá continuar, né Maria? É! Vamos continuar com a bagunça? Uhum! Então bora! É! Vamos o quê? Vamos o quê? Vamos comprar a colinha, tita! Vamos comprar arco-íris de tita! Porque Maria disse que minha parede vai virar um arco-íris! Né? É! A casa tá cheia de bagunça essa! Tá cheia de bagunça essa! E quem tá bagunçando? Eu e você! Minha linda! Vamos lá, né gente? Mentei mal, senão não acaba isso hoje! Deu uma parada um pouquinho no que eu estava fazendo... E pra almoçar! No vlog hoje tá saindo um pouco meio doido! Mas pra vocês verem como é que tá sendo o meu sábado! Domingo eu vou trabalhar! Vou ajudar a vida lá onde a gente tá! Com elétrica! Então eu vou trabalhar domingo! E hoje eu resolvi emmaçar logo essa parede logo, começar logo a meter a mão no indicado! Né? Que a gente não espera por homem nenhum! A gente pega e faz! É nesse nível! Você o quê? Não acabei não! Você não acabou não? A gente só parou um pouquinho! Cadê o curativo? Aqui! Mostra, Dodói! Machucou a mãozinha? Porque não fica quieta, né? Uhum! Então a gente parou pra dar uma aliviada, pra almoçar um pouquinho! Eu vou olhar minhas redes sociais! Meu almoço que minha cunhada mandou! Purê de batata, arroz e costela! O molho barbecue! Costela suína que eu adoro! Né? E vamos almoçar! Tá? E quando eu acabar de almoçar eu vou dar um jeito nessa casa! Que eu não vou fazer mais nada hoje! Vou passar uma vassoura, um pano, dar uma limpada na cozinha básica, né? E esse vai ser o meu final de semana! Vou nem lavar roupa, mas vai chover! Fazer o que, né? Vamos lá! Almoçar que eu estou morrendo de pão! Meus amores! Bom dia! Azoada! Chuva! Hoje é domingo! Vamos dar continuidade ao nosso vlog! Tá? Do meu final de semana! Esse é o vlog do meu sábado! Antes que eu não fui trabalhar hoje! Vai ser o vlog do meu final de semana! Então, tá chovendo! E o cabelo que não tá da pessoa cheio de poeira! E eu levantei... Chuva! Pra ir no mercado, comprar algumas coisinhas pra eu tomar café, nem a cama eu correr ainda! E eu... Vamos bater um papinho! Nessa zoada mesmo! Tá chovendo! E eu... Hoje eu consegui acordar tarde! Que milagre! Porque geralmente eu levanto todo dia seis e seis e meia! É... Quando eu trabalho no local mais perto! Quando eu trabalho no lugar mais longe! Ó o folho! Pra você quem disse que eu não dou carinho à Belinha! Ó quem tá aqui comigo! Ó a minha cortosa! Quem dormiu com mamãe? Você dormiu com mamãe hoje? Foi? Então... Vai! Começou! 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 Começou o... O... Tá passando mal! Tá engarregada pra ir, ó! E... Isso é de nascença dela, tá, gente? E... O que que eu tava falando? Acho que a Belinha me interrompei! É... Esqueci! Ah, tá! Quando eu vou trabalhar no Cabula, que é mais perto daqui de casa! Eu pego oito horas, oito e meia! Então eu consigo sair de casa às sete e meia! Mas eu levanto às seis e meia! Quando eu vou trabalhar em outro local, eu tenho que acordar seis horas da manhã! E... Porque eu moro no interior, né? No interior dentro de Salvador! Quem mora em Salvador sabe que Cajazeira é no interior dentro de Salvador! Cajazeira é no fim do mundo! Onde Judas perdeu a bota! Você chega mais rápido em Fé de Santana do que em Cajazeira! Nesse nível! Tá vendo por que que eu não dou atenção à Belinha? Que eu não dou muito carinho à Belinha! Porque quando você dá atenção a ela, olha como ela fica! Aí eu tenho que reclamar com ela, mandar ela parar! Para, Belinha! Fica quietinha! Se comporte como o livro se comporta! Coisa! Cachorra carente! Ah, o cachorra carente da mamãe! Então... É... Eu ia lixar a parede hoje, tá? E tava tudo certo pra eu trabalhar, mas a minha vida desistiu! Então eu ia lixar a parede hoje! Eu já consegui levantar um pouco mais tarde! Eu só acordei às 5 horas da manhã, mas é de lei! Também acordei pra desligar o abajur, que eu durmo com o abajur ligado! Eu tinha medo de dormir sozinha no escuro! Então eu durmo com o abajur ligado! Eu só tenho medo de dormir com a porta do guarda-roupa aberta! Quem não tem? Eu não durmo com a porta do guarda-roupa aberta de jeito nenhum! Pode estar um dedinho assim, ó! Então, aberto, eu levanto 10, 20 vezes pra poder fechá-la! Não durmo com o ponto de guarda-roupa aberto! É neste nível! E não durmo com o abajur! Tem medinho! Você tem 35 anos na casa, tem medinho de dormir sozinha! Então, eu ia lixar a parede hoje, mas... Eu tenho que descansar que eu trabalho amanhã e eu preciso gravar alguns vídeos pra vocês! E eu preciso cuidar deste cabelo que tá cheio de poeira! Então eu preciso passar ele nele! E é, papai! Você já veio já, papai! É, papai! Não é você não, é de cá! Então... Eu não vou lixar a parede hoje! E também eu tenho que comprar material, tenho que comprar lixa, tenho que comprar outro saco de massa corrida! Porque eu esqueci de comprar lixa, tenho que comprar máscara! Então eu vou deixar pra lixar a parede no próximo final de semana! Que aí eu vou comprar o quê? Mais dois sacos de massa corrida! Que é pra lixar, pra passar na outra parede! Tá? E eu já lixo tudo de vez! Então hoje eu vou praticamente limpar a casa! Deixar a casa um pouquinho mais organizada! Não vou fazer aquela faxina, aquele faxinão! Não! A minha prioridade hoje é limpar a geladeira, que tá uma bagunça! Jogar um bocado de resto de comida fora! Porque a pessoa faz quentinha, mas não leva! Né? Então tá cheio de comida na geladeira e... Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo, quando eu faço isso! Que eu faço a comida e ninguém come e acaba jogando fora! Né? Eu vou dar os cachorros! E... Dá um ódio! E na vez é amanhã! Amanhã tem feijão na geladeira! Pega pra Cailani, que ela nevinha almoçar! Já inteira já! Mas amanhã não vou pegar aqui em casa! Então a chuva tá passando! Eu vou no mercado agora! Que eu vou comprar alguns engadinhos pra poder fazer uma culinária pra vocês! Vai ter culinária essa semana! Fazer um bolo prestígio com granache! Que a Rita me ensinou! Tá? Então vamos lá levantar, né? Fazer poeira hoje, mais nada! Eu vou fazer mesmo só o básico! Larrei a casa, passar um pano! E não vou lavar, não vou fazer muita limpeza não! Porque eu vou mexer com massa, mexer com poeira e vai... E vai dar trabalho! Minha prioridade hoje mais é lavar a geladeira e lavar o fogão! E eu vou ver se eu arrumo debaixo do meu armário da pia! Então vamos lá que eu já falei 5 minutos, né? Vamos lá levantar! Né, meu papai! Meu papai! Meu papai que me acorda todo dia às 5 da manhã pra dormir em cima de mim! Né, papai! Olha que gato sério! Ele é muito sério! É, papai! Lípio! Ô, gato de tu! Gato grande da porra! Ô, mamãe! Tá beijinho! Ô, mamãe! É, porque eu tenho que fazer carinho em você! Porque as pessoas reclamaram que eu não faço carinho em você! Eu lhe desprezo! Tá vendo por que não dá pra fazer carinho em minha linha? Porque ela fica assim, ó! Cachorra carente! Cachorra carente! É uma carente! Você tava lambendo a sua bunda! E tá que ela lambeu meu rosto, sai! Ó, cachorra carente! Cachorra carente! Eu tenho que lhe tosar, né, véi? Pagar 60 conto pra lhe tosar, né, véi? Acho que eu vou pegar 60 conto, eu vou comprar uma máquina e vou lhe tosar em casa! Eu tô gastando muito dinheiro com você em 2, 2 meses! De tosar! Coisa! Limpio não precisa tosar! Limpio vai ser castrado quarta-feira, então vai ter vlog pra vocês! Quarta-feira eu vou arrancar os ovinhos dele! Vai ter vlog pra você levando bichinho! Vai ser castrado e você vai perder os ovinhos! Ó, os ovinhos! Ó, os ovinhos! Gato não gosta de cruzar barriga, isso aqui adora! E eu faço beijão na barriga! Vamos lá, né? Ó o cabelo como tá! Vamos cuidar da vida! Né, gatinhas? Ai! Acabei de chegar no mercado! Chove, chove, chove! Mas o calor continua, né? A minha cabeça tá coçando! Ai! Eu tenho que tá lavando esse cabelo em 2, em 2 dias! Não, mas agora tá balancou por ele, então... Tem que tá lavando no meio em 2, em 2 dias! E agora eu vou tomar café! Acabei de chegar no mercado! Dois pão! Com queijo, presunto e requeijão! Porque no final de semana não tem quem faça eu comer só um copinho de iogurte com granola! Não, eu tenho que realmente me alimentar! Então, tomando café! Vou aproveitar e responder alguns comentários, se tiver! Meus comentários estão pra aprovação! Então, eu tenho que tá olhando todo dia! E todo dia que eu chego, eu olho e aprovo! Os que são bem-vindos! Os que não são, eu excluo! Neste mil, porque tem que ser assim agora, né? Então, vamos tomar café! Vamos tomar café! E... Enquanto eu tomo café, eu tô respondendo os comentários de vocês! E como tem que ser no café, eu vou passar ele no cabelo! Enquanto eu olho e ele tá agindo, que eu sei ficar uma hora com ele no cabelo! Mas eu vou lavar ele antes, porque além de tá cheio de poeira, ele tá cheio de creme! Então, eu vou lavar, passar ele aí com o cabelo úmido! Né? Como eu faço quase sempre! E vou dar uma geral aqui nesta bagunça! Tá? Vou aproveitar, depois que eu der a geral da minha bagunça, eu vou... Como é que se diz? Configurar o meu computador! Então, hoje, eu vou dar uma geral nesta bagunça aqui básica! Eu não vou fazer muita coisa, como já falei a vocês! Minha prioridade mais é limpar a geladeira, limpar o fogão! Vou testar uma pasta que minha colega me deu, disse que é maravilhosa! Que aria horrores! Então, vamos lá! Vou testar essa pasta! No fogão! Então, hoje eu vou limpar o fogão, limpar a geladeira, jogar o que presta, o que não presta fora! E tentar configurar o computador, para eu já começar a gravar com a câmera! E rezar para o cartão de memória chegar e não der defeito! Então, deixa eu tomar meu café! Você fala o quê? Vou passar o Enem no cabelo, enquanto o Enem está no cabelo, eu estou limpando a casa! Você fez alguma coisa? Não! Por quê? Porque resolveu assistir 3% quando estava passando o Enem no cabelo! Netflix! 3%! Segunda temporada! Eu amo essa série! É brasileira! E eu estou assim, com o Enem no cabelo, acabei de passar, botei o saco, os sacos, né? E Vida resolveu conversar comigo via WhatsApp! Então, eu estou o computador ligado conversando com ele, né? Dessa brincadeira! Porque o namoro é por WhatsApp! Poderiam não vir para cá! E eu ainda não fiz nada, gente! Então, ainda tem martelo aqui em cima, copo, a massa corrida que eu queria... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.